Shabbat Shalom, hoje nós vamos tratar da paraxá Emor. Emor significa fale e este nome se extrai de Vaikra Levítico 21, o primeiro verso que assim dispõe. Vai Omer Yahweh El Moshe Emor, El HaKuanim, traduzindo, e disse o eterno a Moshe, a Moisés, fale aos sacerdotes, aos Kuanim. Então, fale significa Emor. E esta paraxá, ela se inicia falando de diversas leis dirigidas especificamente aos sacerdotes, aos Kuanim, e também ao sumo sacerdote, o Kuen Hagadol. Todos eles deveriam manter um alto grau de pureza ao prestarem o serviço ao Eterno. Os Kuanim, os sacerdotes, não poderiam ficar ritualmente impuros através do contato com o corpo de uma pessoa morta, de uma pessoa falecida, exceto de parentes próximos, que aí se admitia o contato dos sacerdotes. E há também inúmeras regras sobre com quem os Kuanim, com quem os sacerdotes, poderiam se casar. Eles não poderiam se casar com qualquer mulher. Por exemplo, a Torá fala que eles não poderiam, não poderiam se casar com mulheres desonradas, não poderiam se casar com mulheres divorciadas, e há outros casos também. São inúmeras regras para que os Kuanim, os sacerdotes, vivessem na máxima santidade. E isto nos serve de lição hoje. Se nós servimos ao Eterno, nós devemos ser santos. Que é do Shim. Por quê? Porque o Eterno é santo. O Eterno é Kadosh. Então, gente, isso é algo que eu gosto sempre de destacar, que o Eterno exige, que é do Shai, exige santidade. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Tal como o Eterno exigiu um grau máximo de idoneidade, de pureza e de santidade dos Kuanim, dos sacerdotes, nós devemos também buscar este padrão excelente de conduta. E nesta paraxá também fala-se no capítulo 23 sobre as diversas festas bíblicas. E eu vou me concentrar hoje basicamente no capítulo 23 desta paraxá, pois as festas bíblicas são de suma importância. E tem vários assuntos que eu já vou tratando em outras paraxot, mas eu acho que hoje é o dia ideal para nós falarmos um pouquinho sobre as festas bíblicas, que estão em Vaicrá Levítico 23. Estas festas bíblicas, elas são momentos em que nós paramos as nossas atividades seculares e entregamos-nos totalmente ao Eterno. E é por esse motivo que o feriado bíblico é chamado de Yom Tov, dia bom. Por quê? Porque é bom entrar na presença do Eterno para celebrar a sua graça e a sua fidelidade. As festas bíblicas representam tempo de reflexão, de balanço da nossa jornada espiritual. Nós vivemos com tantos afazeres no dia a dia que, se não houvesse um momento de pausa, provavelmente dedicaríamos pouquíssimo tempo ao Eterno. E é por isso que foram instituídas as festas, para que nós possamos desfrutar da presença do Eterno em nossas vidas, buscando elevação espiritual. Vamos agora estudar os encontros com o Eterno, as festas mencionadas em Vaicrá Levítico 23. A primeira delas é o Shabat. O Shabat é uma festa bíblica semanal e está disposto aí em Vaicrá Levítico 23, verso 3, que assim dispõe. Seis dias de trabalho se fará, mas o sétimo dia será o Shabat de descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Shabat do Eterno é em todas as vossas habitações. Então, no capítulo 23, verso 3, nós verificamos de cara que o Shabat é o sétimo dia da semana. Logo, cai por terra a assertiva cristã de que o Shabat pode ser em qualquer dia, inclusive no domingo. Os cristãos, eles dizem que o Eterno instituiu o Shabat, mas o Shabat pode ser em qualquer dia. E o cristianismo transferiu o sábado, mudou o sábado para o domingo. Mas vejam, o Shabat não pode ser qualquer dia. Por quê? O capítulo 23, verso 3, de Levítico, Vaicrá, fala que o Shabat é um dia específico. O Shabat é o sétimo dia. Então, obviamente, está errada essa ideia cristã de que o Shabat pode cair em qualquer dia e eles colocaram o Shabat no domingo. Isso está errado. Uma coisa também interessante é que a própria Igreja Católica, ela confirma que alterou o Shabat para o domingo. Por exemplo, o católico, uma autoridade católica, James Cardinal, na obra The Catholic Mirror, ele escreve o seguinte, já estou traduzindo do inglês, ele diz A Igreja Católica, pela virtude de sua missão divina, alterou o sábado para o domingo. Então, vejam, James Cardinal, uma autoridade católica, ele afirma que foram eles que alteraram. Ele diz, a Igreja Católica, pela virtude de sua missão divina, ela, a Igreja Católica, alterou o sábado para o domingo. Por sua vez, o Papa Leão XIII, em sua carta encíclica de 1894, ele diz o seguinte, Vejam só a arrogância do Papa, ele diz, nós temos nesta terra o lugar do Senhor Todo-Poderoso. Então, o Papa, ele diz que ele, ele Papa, ele assumiu o lugar do Todo-Poderoso, e por esta razão, qualquer Papa tem o poder para alterar o Shabbat para o domingo. Isto é um absurdo. Ninguém substituiu e ninguém nunca substituirá o Eterno. Então, mais uma vez, eu poderia citar vários livros católicos, Mas isso, a Igreja Católica, ela é muito franca ao confessar que alterou o Shabbat para o domingo. Mas nós somos Talmidim, nós somos discípulos de Yeshua, nós seguimos as Escrituras, nós seguimos a verdade. E o Shabbat nunca foi alterado pelo Eterno. Por isso que nós guardamos o Shabbat o sétimo dia da semana. Outro ponto importante é que o Shabbat não é apenas para os israelitas, como pensam alguns. Algumas pessoas dizem que o Shabbat é apenas para os israelitas e não para os gentios. Ora, isso também está errado. O Shabbat também é para os gentios. Os gentios também têm que guardar o Shabbat. Por exemplo, isso nós lemos em Yeshayahu, Isaías 56, versos 1 a 7, em que Yeshayahu, Isaías, ele diz que os eunucos e os estrangeiros, ou seja, são gentios, eles, eunucos estrangeiros que são gentios, os gentios que guardassem o Shabbat receberiam um nome eterno, que jamais seria eliminado. Então você pode ler esse texto que o profeta Yeshayahu, o Eterno, ou usa para dizer que o Eterno iria abençoar os gentios que guardassem o Shabbat. Por sua vez, mesmo com os novos céus e a nova terra, o Shabbat continuará sendo o dia sagrado de adoração. Isto está em Yeshayahu, Isaías, capítulo 66, versos 22 a 23. Esse trecho fala que existirão novos céus e nova terra, mas mesmo com os novos céus e a nova terra, o dia oficial de adoração do Eterno é o Shabbat. É claro, você deve adorar o Eterno todos os dias, sete dias na semana, mas existe um dia especial, e esse dia é o Shabbat, ainda quando chegarem os novos céus e a nova terra. Repito, Yeshayahu, Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23. Bem, e daí, prosseguindo, nós temos agora uma outra festa bíblica, Pessar, que é traduzido geralmente como Páscoa. Pessar está em Vaicrá, Levítico 23, e no capítulo 23, nós lemos sobre Pessar. E a menção a essa festa começa no verso 5 e vai até o verso 8. E eu vou ler para vocês, está escrito o seguinte. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é Pessar para o Eterno. E aos 15 dias deste mês é a festa de Matzot, traduzido como Pães Ázimos. Comam Matzot, Pães Ázimos, por sete dias. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho serviu fareis. Mas sete dias oferecereis a oferta queimada ao Eterno. Ao sétimo dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servis fareis. Então, vejam, Pessar é a festa determinada pelo Eterno com o objetivo de comemorar a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Conforme o relato de Shemot, Êxodo, capítulo 12. A palavra Pessar significa passagem. E é uma palavra hebraica que provém de passoar, que significa passar por cima. Por que o nome é Pessar, passagem? Porque quando o Eterno tirou o nosso povo do Egito, quando o Eterno decretou a última praga, disse o Eterno que os filhos de Jael deveriam marcar o batente de suas portas com o sangue de um cordeiro sacrificado. E o anjo exterminador, exterminador, passou por cima. Pessar significa passagem. Então, o anjo exterminador passou por cima das casas dos israelitas e levou a morte a todos os primogênitos do Egito. Então, tal como o anjo exterminador passou por cima das casas dos israelitas, passar por cima, a palavra é Pessar ou Passoar. Então, os israelitas adotaram o procedimento ordenado pelo Eterno e foram poupados. Porém, os egípcios, incrédulos, eles viram os seus primogênitos morrer. Isto nos ensina que o Eterno protege e recompensa os justos, mas pune os ímpios. Então, Pessar é uma festa para comemorar a saída do nosso povo do Egito. Pessar se refere à passagem do povo de Israel, à passagem da escravidão para a liberdade. E é por isto que esta festa também é comemorada com matzot, pãos ázimos, pãos sem fermento. Por quê? Porque o nosso povo teve que sair do Egito de forma tão rápida que não houve tempo de o pão fermentar. Isso está escrito em Shemot, Êxodo, capítulo 12. Então, o Eterno determinou que o nosso povo saísse do Egito. A nossa saída foi tão rápida que o pão não conseguiu fermentar. O pão ficou ázimo, sem fermento. E daí o Eterno manda que nós comemoramos a festa com matzot, com pãos ázimos. E desta saída rápida do Egito, nós aprendemos a seguinte lição. Que o livramento do Eterno, ele vem de modo veloz. O livramento do Eterno chega em nossas vidas em um piscar de olhos. Outro ponto a ser destacado é que o Hametz, traduzido geralmente como fermento, o fermento é um símbolo do mal. Porque tal como o fermento faz a massa crescer, a maldade no coração do homem, se não for contida, a maldade, ela se expande. Então, o fermento, o Hametz, é o símbolo do mal. Logo, a festa de Matzot, nós comemos pães, nós comemos pães sem fermento. Por quê? Trata-se de um período em que nós devemos nos examinar. E nós devemos eliminar o Hametz, o fermento dos nossos corações. Então, vejamos algumas características fundamentais de Pessar. A festa de Pessar é celebrada a partir do pôr do sol do décimo quarto dia do primeiro mês. Isto está em Vaicrá, Levítico 23, 5. Vejam, décimo quarto dia do primeiro mês. Muita gente me pergunta, quando é esse primeiro mês? Ora, esse primeiro mês não é janeiro. O primeiro mês aí é o mês de acordo com o calendário bíblico. Primeiro mês, repito, não é janeiro, pois os meses janeiro, fevereiro, março e assim por... e essa sequência, esses meses são meses do calendário gregoriano, um calendário instituído pelo Papa Gregório. Mas nós não seguimos o calendário do Papa. Nós não seguimos o calendário católico. Nós seguimos o calendário bíblico israelita. Então, essa festa ocorre no décimo quarto dia do primeiro mês do calendário israelita. E neste dia, há uma mitzvah, há um mandamento, em que nós devemos comer matzah, ou seja, pão ázimo, pão sem fermento, e maror, que é a erva amarga. Isto está em Shemot, Êxodo 12.8. E no passado, antigamente, era imolado o cordeiro e a carne do cordeiro era comida. Porém, esta prática não é mais adotada pelo judaísmo rabínico, porque hoje em dia não existe mais o Beit Hamikdash, o templo. Então, se não existe templo, obviamente não se mata o carneiro e não se come a sua carne. E para nós, netzarim, nazarenos, não havia sentido para nós matarmos e comermos um cordeiro? Por quê? Porque Yeshua, ele é o cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Isso está em Orhanan João 1.29. Então, Yeshua é o cordeiro de Elohim, que já foi morto para a nossa redenção. Então, vejam, o judaísmo rabínico não mata cordeiro porque não existe templo. Mas, ainda que houvesse templo, o nosso cordeiro é Yeshua, pois é o sangue de Yeshua quem faz a capará, a expiação, a remissão dos nossos pecados. E, ainda sobre Pessar, Então, há uma refeição no décimo quarto dia do primeiro mês israelita e no décimo quinto dia inicia-se o período de sete dias e esse período é conhecido como a festa das matzot, festa dos pães ázimos, pois se deve comer matzot, pães ázimos, durante estes dias. E isso está em Vaicrá Levítico 23.6. Então, durante todo esse período de sete dias, durante todo esse período festivo, nós comemos, eu posso comer salada, eu posso comer frutas, mas nós comemos, temos que comer, como o Eterno ordenou, matzot, pães ázimos, pães sem fermento. E o Eterno, lá em Shemot Êxodo, capítulo 12, versos 15 a 19, o Eterno falou que nós deveríamos retirar de casa todos os alimentos fermentados. Então, antes dessa festa, nós tiramos de casa tudo que contenha fermento. Eu já postei em vários estudos sobre isso, qual é o conceito de Rametz, que é traduzido como fermento, o que você deve tirar da sua casa. Então, durante toda a festa, nós não temos nenhum Rametz em casa. Isso eu já expliquei exatamente o que é esse Rametz. E, durante todo esse período de festa, o Eterno proibiu comer qualquer coisa com Rametz, qualquer alimento levedado, fermentado. Isso está em Shemot Êxodo, capítulo 12, versos 15 a 19. E, em relação ao período de sete dias, há uma convocação sagrada no primeiro e também no sétimo dia. Então, vejam, durante esses sete dias de festa, há uma convocação sagrada no primeiro dia e no sétimo dia. Ou seja, o primeiro dia da festa e o último dia. Nessas convocações sagradas, há uma proibição de trabalho, exceto o trabalho para preparar os alimentos. Preparar alimentos você pode. Isso está em Vaikrá Levítico 23, versos 7 e 8. E, em Shemot Êxodo, capítulo 12, verso 16. Então, nós não trabalhamos nestes dias, nem no primeiro dia de Matzot, e nem no último dia de Matzot, que é o sétimo dia desta festa. O Eterno proibiu o trabalho. Vejam, Yeshua, ele não instituiu uma santa ceia, como dizem os cristãos. A última refeição do Mashiach, com os seus Talmidim, antes do Mashiach ser preso, ocorreu justamente na festa de Pessar. Os evangelhos são muito claros a este respeito. Foi durante a celebração de Pessar, que Yeshua, reunido com seus discípulos, os seus Talmidim, Yeshua proferiu as famosas palavras, que estão em Matzah, o Mateus, capítulo 26, versos 26 a 28. Yeshua disse, Peguem e comam, isto é o meu corpo. Ele também pegou um cálice de vinho, abençoou, deu a eles e disse, bebam dele todos vocês, porque este é o meu sangue, que confirma a Brit Hadashah, a nova aliança, ou a aliança renovada. Este é o meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. Então, quando Yeshua pegou a Matzah, o pão sem fermento, e disse, este é o meu corpo. Quando Yeshua pegou o vinho, e disse, este é o meu sangue, ele estava participando de Pessah, e ele aproveitou a refeição de Pessah, o ceder de Pessah, para mostrar que o Amatzah e o vinho simbolizavam, respectivamente, o seu corpo e o seu sangue. Por conseguinte, se em Pessah, no templo, em Pessah, o cordeiro era imolado, e o seu sangue, desculpem, no Egito, no Egito, o cordeiro foi imolado, e o sangue do cordeiro foi aplicado nos batentes das portas dos filhos de Jael, para livrá-los da morte, dos primogênitos. Então, lá em Êxodo, o cordeiro foi morto, e o sangue foi aplicado nos batentes das portas, e esse, o sangue do cordeiro, que protegeu os primogênitos israelitas. Paralelamente, Yeshua, ele é o cordeiro de Pessah, que derramou o seu sangue, para a remissão dos pecados de todos nós, que cremos nele. Repito, o que disse Yohanan, João, capítulo 1, ponto 29, Yeshua é o cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. E eu gostaria de destacar o seguinte, vejam, em Pessah, um cordeiro era imolado, e a sua carne era servida em uma refeição, juntamente com matzai e vinho, visando recordar a redenção do povo de Israel no Egito. Quando estava com seus discípulos, guardando a festa de Pessah, Yeshua, ele aproveitou este momento, para demonstrar que ele é o cordeiro de Pessah, e que a matzai, o pão ázimo, simbolizava o seu corpo, e o vinho simbolizava o seu sangue. E é por esta razão que Shaul, Paulo, ele afirmou que Yeshua é o nosso Pessah, Yeshua é a nossa Páscoa, é o nosso Pessah, razão pela qual os netzarim, os nazarenos, no primeiro século, eles celebravam a festa de Pessah. Isso você pode ler em Corintaiá Aleph, 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 a 8. Vale registrar que no momento em que Yeshua estava celebrando Pessah, ele disse a seus discípulos, este é o meu corpo dado por vocês, façam isto em memória de mim, façam isto em memória de mim. Isto o quê? A celebração de Pessah. Ou seja, Yeshua ordenou que a cada comemoração de Pessah, em que um cordeiro era sacrificado, os seus discípulos deveriam lembrar que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim, Yeshua determinou que a celebração de Pessah como ato memorial, a Pessah é um ato memorial de sua morte e de sua ressurreição. A morte e a ressurreição de Yeshua são comemoradas em Pessah e não em outra data. Portanto, Yeshua nunca instituiu uma santa ceia ou ceia do Senhor, isso não existe. Yeshua disse para fazer isto em memória de mim. Isto o que? A celebração de Pessah. E é por isso que nós, Netsarim, nós, Nazarenos, nós não celebramos santa ceia, mas nós comemoramos a morte e a ressurreição de Yeshua na data em que ele, Yeshua, determinou. Qual data? A festa de Pessah. Conclusão, em Pessah, nós comemoramos tanto a saída do nosso povo do Egito, quanto a morte e a ressurreição de Yeshua, pois ele é o nosso cordeiro imolado. O Mashiach é o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. E uma outra coisa muito importante é que em Vaicrá Levítico 23.10, dali nós extraímos o seguinte, que durante Pessah, o primeiro dia após o Shabbat, primeiro dia após o Shabbat, quando é? Domingo, primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia após o Shabbat, Levítico 23.10, ou seja, no domingo, esse era o dia em que os israelitas na festa de Pessah, eles levavam as primícias da colheita ao Coen, ao sacerdote. Então, você estava comemorando o Pessah, chegou o Shabbat, no dia seguinte, ou seja, no domingo, havia, você levava as primícias da colheita ao sacerdote. Isso quando? No domingo. Agora, foi exatamente neste domingo em que Yeshua apareceu para as mulheres e para os discípulos após a sua ressurreição. No texto da Pessita, não diz que Yeshua ressuscitou no domingo. Não está escrito que Yeshua ressuscitou no domingo. Está escrito que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Yeshua apareceu. Então, repito, não está escrito que Yeshua ressuscitou no domingo. Está escrito que no domingo, no primeiro dia da semana, Yeshua apareceu. Então, vejam, Yeshua apareceu no domingo, ou seja, ele apareceu no dia em que as pessoas entregavam as suas primícias. no dia no dia da entrega das primícias é o dia em que Yeshua apareceu para os seus discípulos. E é por isso que está escrito em Corintia Aleph, 1 Coríntios 15,20, que Yeshua ele é a primícia dentre os mortos. Então, isso é muito interessante que as pessoas não percebem. O dia em que o povo entregava a primícia é o dia em que Yeshua apareceu aos seus Talmudim. Por isso que Yeshua é chamado de a primícia dentre os mortos. E depois de Pessar vem a festa de Shavuot. Shavuot significa semanas e em português é conhecido como pentencostes. Mas Shavuot em hebraico significa semanas. E ela é uma festa, há uma divergência de como se contam esses 50 dias e eu não vou entrar nessa questão que é uma questão muito longa. Mas o judaísmo rabínico ele conta de uma maneira que era a maneira usada pela maioria dos peruxim dos fariseus porém havia uma minoria dos peruxim os seduquinhos saduceus e os essênios contavam de uma outra maneira. E eu não vou entrar nessa divergência agora outro dia eu posso falar sobre isso sobre a contagem dos 50 dias. Mas contam-se 50 dias e depois chega Shavuot e Shavuot festa das semanas ou Pentencostes é uma festa em que se comemora os primeiros frutos da colheita de cereais. Então Shavuot semanas ou Pentencostes você comemora o que? Os primeiros frutos da colheita de cereais e também Shavuot é o dia em que o Eterno entregou a Torá no Monte Sinai. Então Shavuot é uma festa em que nós comemoramos a entrega a outorga da Torá no Monte Sinai. E isto é muito importante porque a Torá é a base da nossa Emuná é a base da nossa fé. Então vejam além de Shavuot comemorar a entrega da Torá foi durante Shavuot que os Talmidim os discípulos de Yeshua eles ficaram cheios da Rua Hakodes do Espírito de Santidade ou Espírito Santo como normalmente é traduzido. Então houve a imersão na Rua Hakodes no Espírito de Santidade ou Espírito Santo entre aspas em que dia? No dia de Shavuot semanas ou Pentecostes e isto está lá em Masei Shilichim em Atos capítulo 2 eu vou ler alguns versos para vocês capítulo 2 vou ler os versos 1 a 4 e o 14 está escrito chegou a festa de Shavuot e os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios da Rua Hakodes Espírito de Santidade Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem verso 14 e então Kefá Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se a eles então você lê Atos capítulo 2 você percebe que os nazarenos de Netsarim eles receberam a imersão em Rua Hakodes no Espírito de Santidade no Espírito do Eterno Conclusão nós Netsarim comemoramos em Shavuot 1 os primeiros frutos da colheita de cereais 2 comemoramos também a entrega da Torá e 3 nós comemoramos a imersão em Rua Hakodes no Espírito de Santidade no Espírito do Eterno que é Kadosh que é Santo vejam Shavuot é uma festa muito importante pois nós devemos buscar nesta festa o sobrenatural do Eterno se alguém não recebeu a imersão em Rua Hakodes é um dia excelente para você clamar ao Eterno e receber a imersão na Rua e se você já recebeu a imersão em Rua também é um dia para a renovação dos dons espirituais é um dia de renovação então é uma festa sobrenatural em português as bíblias chamam de pentencostes mas é uma festa que tem um sobrenatural muito forte e nós como Talmidim como discípulos de Yeshua nós devemos buscar Shaul Paulo ele disse que nós deveríamos buscar os melhores dons espirituais e existem vários dons dons de cura dons de revelação dons de profecia dons de discernimento de espíritos de sinais prodígios e maravilhas dons de línguas interpretação de línguas todos esses dons espirituais existem estão em Corintai Aleph 1 Coríntios e devem ser buscados por nós não existem religiões que pegam e mistificam esses dons e fazem coisas abomináveis com esses dons é claro que eu sou contra essas coisas insanas que as pessoas fazem essas maluquices porém existem manifestações genuínas existe um sobrenatural realmente do eterno que é kadosh que é santo que é puro e nós devemos buscar essas manifestações puras genuínas verdadeiras e não falsificações que muitas vezes eu vejo por aí bem prosseguindo a próxima festa é Yom Teruah Yom Teruah que é chamada pelo judaísmo tradicional de Rosh Hashanah e daí há uma divergência sobre Rosh Hashanah se é ou não é o ano novo eu também não vou entrar aqui nesse tema porque demandaria muito tempo mas a festa de acordo com a Torá é chamada de Yom Teruah e ela está em Vaikra Levítico capítulo 23 versos 23 a 25 então Yom Teruah é conhecida também em língua portuguesa como a festa das trombetas as versões em língua portuguesa chamam de festa das trombetas e também é conhecido como o dia do toque do chofar o toque do chofar porque onde traduziram como trombetas são os chofarot chofarot é o plural de chofar então essa festa é a festa de Yom Teruah Yom Teruah Levítico Vaikra 23 versos 23 a 25 é uma festa de louvor ao eterno e agradecimento recordando-se todos nós israelitas dos inúmeros livramentos concedidos por Elohim razão pela qual o som emitido pelo chofar ele representa tanto a invocação dos exércitos celestiais do eterno quanto o júbilo eu regozijo pela vitória do povo de Israel se não bastasse de acordo com o Tsefaniá Sofonias capítulo 1 versos 14 a 16 a vitória e o toque do chofar relacionam-se ainda com o chamado o dia do eterno as bíblias em português chamam de o dia do senhor é o dia do eterno e o dia do eterno é o dia do juízo é o dia do julgamento ocasião em que soará o som do chofar leia Sofonias 1 versos 14 a 16 que o som do chofar ele se relaciona com o dia do eterno o dia do senhor o dia do julgamento o dia o dia do juízo final e o juízo final ele será anunciado com o som do chofar os malarim os anjos no céu eles tocarão chofarot tocarão em português trombetas trocarão chofarot e esse som celestial que nós iremos ouvir aqui na terra esse som anuncia o dia do julgamento então vejam se o toque do chofar anuncia o dia do eterno que é o dia da vinda do eterno os profetas Israel falaram que o dia do julgamento é o dia da vinda do eterno então nós netzarim nós nazarenos nós sabemos que o dia da vinda do eterno é na verdade o dia em que Yeshua Hamashiach voltará ao som do chofar então o dia do eterno é o dia do retorno de Yeshua e isso está muito claro em Tessalonicenses capítulo 4 versos 14 a 18 então vejam Tsefaniá Sofonias ele disse que o dia do juízo o dia do julgamento o dia da vinda do eterno será marcada como pelo som do chofar por sua vez Tessalonicenses diz que o dia do eterno que é o dia da volta de Yeshua o retorno de Yeshua será marcado pelo som do chofar então Ion Teruá que é o dia do toque do chofar esse dia ele é o dia tanto do eterno quanto o dia da volta de Yeshua e é o dia do julgamento sobre a face da terra então eu fico imaginando eu comemoro todo ano Ion Teruá e eu toco o chofar às vezes eu fico imaginando isso aqui é um pensamento meu não estou dizendo que vai acontecer mas é um pensamento meu imaginem só vocês eu toco o chofar toco o chofar aí parei de tocar o chofar de repente eu Tessalonic eu escuto um estrondo de chofarot um estrondo e daí eu olho no céu e são os chofarot celestiais que estão sendo tocados e eu olho para cima quem eu vejo Yeshua voltando isso é um pensamento meu não estou dizendo que vai acontecer que eu vou ver isso eu posso morrer antes mas Yeshua no dia de Yon Teruá Yeshua volta eu não sei quando Yeshua volta mas esse é o dia do retorno de Yeshua então vejam nós estaremos se eu estiver morto não estarei mais aqui haverá minha ressurreição mas se nós estivermos vivos nós estaremos comemorando Yon Teruá e no meio da comemoração de Yon Teruá o que vai acontecer no meio da festa Yeshua volta porque repito Yon Teruá é o dia do toque do chofar e o toque de chofar disse sefaniá sofonias é o dia do eterno o dia da volta do eterno e Tessalonicenses disse que é o dia do retorno de Yeshua então vejam como essa festa ela tem um significado profético muito forte fortíssimo e depois a próxima festa é Yom Kippur que está lá em Vaikrá Levítico 23 versos 26 a 32 a Torá chama de Yom Hak Purim que a tradução seria o dia das expiações mas é mais conhecido como Yom Kippur que ocorre no décimo dia do sétimo mês sétimo mês israelita ou seja dez dias após Yom Teruah o décimo dia do sétimo mês então Yom Kippur em português as bíblias chamam de o dia do perdão por quê? porque é o dia em que o povo do eterno busca se reconciliar com aquele que é o juiz dos céus Yom Kippur é marcado por um jejum de aproximadamente 25 horas nós jejuamos completamente ficamos sem comer nada e sem beber água é um jejum absoluto por 25 horas um período em que há uma consagração absoluta ao eterno uma consagração com a finalidade de orar de meditar de reconciliar-se como o próximo de confessar os nossos pecados de buscar a reconciliação com aqueles que nós ofendemos enfim é um dia em que nós buscamos o perdão do eterno Yom Kippur é um dia de arrependimento em que há um jejum absoluto ou seja nós não ingerimos nem água e nem alimentos é um dia de jejum obrigatório você pode jejuar qualquer dia que você quiser mas Yom Kippur é um dia de jejum obrigatório e nós que cremos em Yeshua nós devemos guardar Yom Kippur sim pedindo perdão pelos nossos pecados e nos arrependendo lembrando nós devemos nos lembrar que Yeshua ele foi morto por causa das nossas transgressões ou seja Yeshua sofreu profunda dor no madeiro e todos nós somos os culpados da sua morte Yeshua morreu por quê? por causa de você por causa de mim por nossa causa então Yeshua sofreu tanto que nós precisamos nos arrepender de nossos pecados e pedir constantemente perdão ao eterno todos os dias nós devemos pedir perdão ao eterno porém existe um dia especial para se pedir perdão existe um dia especial de arrependimento e este dia é Yom Kippur que nós temos que afligir a nossa alma com jejum absoluto de comida e bebida aproximadamente um dia um pouquinho mais 25 horas aproximadamente então vejam ainda que Yeshua tenha morrido por nós com mais razão nós temos que guardar Yom Kippur por quê? em Yom Kippur pela Torá havia o sangue derramado do bode e nós já estudamos o episódio do bode havia o sangue derramado do bode para fazer expiação mas nós sabemos que o sangue que foi derramado para nossa expiação não é um sangue de bode é um sangue precioso é o sangue de Yeshua Hamashi então gostaria de frisar nós devemos nos arrepender de nossos pecados todos os dias mas isto não exclui a necessidade e o cumprimento de um mandamento do eterno um mandamento de se guardar um dia especial para se pedir perdão e este dia é Yom Kippur bem e agora prosseguindo nós temos a festa de Sukkot que está em Levítico 23 versos 33 a 36 Sukkot em hebraico significa cabanas ou tendas então Sukkot cabanas ou tendas mas as bíblias em português chamam de festa dos tabernáculos mas o nome é Sukkot que a tradução correta é cabanas ou tendas mas as bíblias em português chamam de festa dos tabernáculos vejam em Sukkot cabanas tendas o que que se celebra? qual é o objetivo desta festa? ora o povo do eterno nessa festa nós habitamos em tendas durante o período festivo de sete dias recordando-nos dos 40 anos em que os filhos de Israel viveram no deserto então nessa festa nós construímos cabanas todos nós construímos cabanas mas o eterno manda construir Sukkot construir cabanas então nós construímos cabanas e ficamos morando nestas cabanas durante sete dias como o eterno ordenou para para que? para nos recordarmos de que o nosso povo morou em cabanas em Sukkot durante 40 anos no deserto então lembra-se em tal festa que mesmo que o nosso povo tenha residido em frágeis cabanas no deserto nunca faltou a provisão do eterno que se manifestava em coluna de nuvem durante o dia criando-se uma grande sombra para proteger as pessoas do forte sol bem como o eterno ele se manifestava em coluna de fogo durante a noite para aquecer o povo de Israel no frio no deserto o eterno fez descer do céu por 40 anos o man maná para aplacar a fome de Israel o eterno jorrou água da rocha para saciar a sede do nosso povo e daí nós aprendemos que quando nós habitamos em cabanas pelo período de sete dias da festa de Sukkot nós expressamos a nossa confiança no eterno que é o provedor de todas as coisas o eterno protegeu o eterno protege o eterno sempre estará a proteger os filhos de Israel e a festa de Sukkot ela também nos remete a primeira vinda de Yeshua por quê? uma tradução possível de Yohanan João capítulo 1 verso 14 é a seguinte e a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós e habitou entre nós existem vários estudos e eu já escrevi um estudo sobre isso apontando que Yeshua provavelmente ele nasceu na festa de Sukkot e Yeshua não nasceu em 25 de dezembro gente isso é uma mentira do catolicismo romano a bíblia não diz o dia em que Yeshua nasceu mas se você pegar os evangelhos e analisar a cronologia eu já fiz um estudo dando passo passo a passo Yeshua nasceu provavelmente depois você leia o estudo para acompanhar todo o raciocínio que é um raciocínio longo mas provavelmente Yeshua ele nasceu na festa de Sukkot então vejam Sukkot é uma festa extremamente profética porque ela marca a primeira manifestação de Yeshua mas ela também marca o próprio reino messiânico de Yeshua que virá sobre a terra e por que esta festa de Sukkot ela tem uma simbologia profética por que porque quando Yeshua retornar para reinar aqui na terra quando Yeshua instaurar o reinado messiânico aqui na terra todos continuarão a guardar a festa de Sukkot então quando Yeshua estiver reinando na terra todos vão ter que guardar a festa de Sukkot isto está escrito expressamente em Zechariá Zacarias capítulo 14 verso 9 capítulo 14 verso 9 e nos versos 16 a 19 que eu vou ler está assim e o eterno reinará sobre toda a terra naquele dia o eterno será um e o seu nome será um e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei o eterno dos exércitos e para celebrarem a festa de Sukkot então está escrito que no reinado messiânico as pessoas vão ter que adorar o eterno na festa de Sukkot e prossegue o texto e acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei o eterno dos exércitos não virá sobre ela chuva e se a família dos egípcios não subir nem vier não virá sobre ela chuva virá sobre eles a praga com que o eterno ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa de Sukkot este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todos os gentios que não subirem para celebrar a festa de Sukkot então vejam Zerrariá Zacarias ele fala expressamente que quando chegar o reino messiânico todas as nações da terra vão ter que ir para Jerusalém para adorar o eterno para adorar o rei e quem é o rei? o rei é Yeshua então todos subirão para adorar o rei está escrito que é Yeshua então e diz se alguém não subir estas pessoas receberão pragas as nações receberão as pragas do eterno então o texto acima é de clareza solar ao estipular as consequências para aqueles que não guardarem a festa de Sukkot quem não guardar a festa de Sukkot no reinado de Yeshua estas pessoas sofrerão pragas sofrerão maldições então vejam nós comemoramos a festa de Sukkot hoje mas quando Yeshua voltar está escrito que nós continuaremos guardando esta festa também então é uma festa que ela vigorou ela vigora e vigorará ainda no reinado messiânico e isto demonstra como as festas bíblicas são importantes aos olhos do eterno e é por tal motivo que sempre todas as festas bíblicas foram celebradas pelos netzarim pelos nazarenos então e interessante que nessa festa de Sukkot ela tem a duração de sete dias e cumpridos os sete dias entra-se no oitavo dia que é denominado de Shemini Atzeret que é o oitavo dia da assembleia festiva e Shemini Atzeret o oitavo dia da festa é chamado pelo judaísmo de Sinchat Torah que é a alegria da Torah e nós que seguimos a Torah nós temos que nos alegrar com a Torah e nos alegramos com Yeshua porque Yeshua é a Torah viva então nós comemoramos Sinchat Torah Shemini Atzeret no oitavo dia da festa de Sukkot e a alegria da Torah é a nossa alegria é a alegria porque nós cremos em Yeshua que é a nossa Torah viva vejam eu não vou falar sobre a festa de Hanukkah e Purim porque eu estou analisando só a Vaikra Levítico 23 e Hanukkah e Purim são festas que não estão na Torah mas apesar de então eu não vou comemorar porque elas não estão na Torah mas elas são comemoradas por nós por quê? porque Purim é uma festa que está no livro de Esther e Hanukkah é uma festa que está no livro de Macabeus e Yeshua eu já escrevi artigos sobre isso Yeshua comemorou tanto a festa de Macabeus quanto Yeshua também comemorou a festa de Purim e há relatos que os antigos nazarenos comemoravam essas festas que são festas do nosso povo então nós comemoramos também Hanukkah e Purim em um outro momento eu posso falar sobre essas festas sobre Purim eu já fiz um vídeo então essas festas eu posso comentar em outra oportunidade conclusão para finalizar a paraxá vejam explica o Rabino Narman de Breslov que as festas bíblicas nos dão uma participação na luz interior de Elohim trazendo uma nova vida para a mente e para a alma e aumentando a nossa percepção de Elohim para nós netzarim nazarenos a luz que nós recebemos nestas festas não é uma luz qualquer a luz que nós recebemos nestas festas é Yeshua porque Yeshua é a luz do mundo e é por isso que nós comemoramos todas estas festas pois todas elas tipificam aspectos da vida de Yeshua por exemplo em Pessar nós lembramos a morte e a ressurreição de Yeshua o Cordeiro de Elohim em Shavuot nós comemoramos a imersão dos discípulos de Yeshua Naruar Hakodes no Espírito de Santidade em Yom Teruah nós rememoramos o dia do julgamento que é o dia do eterno que é o dia do retorno de Yeshua em Yom Kippur nós pedimos perdão dos nossos pecados invocando o sangue derramado de Yeshua e em Sukkot nós comemoramos Yeshua tabernaculando Yeshua morando conosco e Yeshua irá morar conosco no reinado messiânico e para todo o sempre felizes festas que todos nós possamos desfrutar da luz de Yeshua que emana sobre nós todas as vezes que nós comemoramos estas festas vamos fazer uma tefilah uma oração avino malqueno nós oramos a ti eterno te agradecendo por esse sabato por esse estudo que nós possamos ter forças para comemorar cada uma dessas festas e que nós possamos nos lembrar que estas festas não são um fim em si mesmo mas essas festas elas servem para nos lembrar de Yeshua da sua missão que nós possamos desfrutar da presença de Yeshua todos os dias mas que nessas festas o Senhor possa nos abençoar com uma porção dobrada que nós tenhamos bênçãos adicionais que o Senhor nos olhe com o seu olhar de misericórdia e bondade e que nós possamos receber um renovo quando nós guardamos o Shabat e quando nós guardamos todas as demais festas nós te agradecemos Pai pedimos clamamos a ti que o Senhor esteja conosco toda vez que nós celebramos estas festas nós declaramos a nossa emuná a nossa fé em Yeshua Hamashiach que nós possamos nos lembrar em Pessar que Yeshua é o nosso cordeiro em Shavuot que nós possamos receber a imersão da tua ruah do teu espírito de santidade que possa mandar sobre nós poderes sobrenaturais os dons do teu espírito possam vir sobre nós que em Yon Teruah nós possamos nos recordar do dia do julgamento e que o Senhor tenha misericórdia ao nos julgar e que nós em Yom Kippur venhamos a receber o perdão dos nossos pecados pelo sangue precioso de Yeshua que foi derramado em Sukkot possamos ter em mente que Yeshua estará morando conosco de agora para todo sempre muito obrigado por esta semana muito obrigado pelo Shabbat e por este estudo e pelas tuas revelações nós oramos em nome de Yeshua Hamashiar Amém